O vereador Ademir Honorato requereu ao Executivo se existe a possibilidade de suspender a negociação de um terreno localizado no bairro Arquimedes, na Spolini. A negociação do terreno ocorre de acordo com o projeto PE 37-2018, que trata de uma permuta de imóvel e constatação de que esta negociação está diretamente ligada ao binário, que por hora está sendo estudado. Essa é uma compra desnecessária, que na verdade está sendo feita uma troca para um terreno lá próximo a Nova Viário de mais ou menos um hectare e meio, são 14 mil metros. A princípio essa permuta toca desse espaço aqui com espaço lá para 14 mil metros, para fazer o desafogamento de uma rua. Não se sabe, é o certo, então essa audiência pública vai fazer nós todos ter a ciência do que está acontecendo.